E aí, nigga em favela Doritinal É o RT na voz, Renan no beat É o Renan do Vinho É fim de ano, então é macho, pai de revoada Tão chão, mas gata, aperta aqui, ele fica tranquilão Que hoje o pai tá estourado, tô tipo trem bala Subindo a topos invejosos, não acompanha não Coidão de ouro e o perfume de bandido exala Novinha já senti de longe o cheiro do vilão De cartão black, sem limite, trajado nos kits Chego roncando em todos os bairros, então pega a visão Cabulando uma vela, com espaço de quebra, na nova tenera Novinha se entrega, todos os moleque passando comigo só pra chavear Canetando rematch, menor se prepara pra quando se solta Que é tudo desquebrado, já tô no estúdio, canetando outras Não vai se assustar, não sei por que se toma conta da minha vida Se não quer sua, já tá caindo aos pedaços Se quer um conselho, deixa que eu te explico, faça o que eu digo Não faça o que eu faço Não sou um exemplo, mas sigo tentando Não sou seu marido, mas sigo te olhando Nossa, antes é quem te pegar, devolvente, então faz favor Senta de novo, que eu tô gostando Então gata, senta e para, relaxa, fique em trava Prepara, que hoje o Madra que ficou rico é o mais novo ao meio de dar quebrada Então gata, senta e para, relaxa, fique em trava Prepara, que hoje o Madra que ficou rico é o mais novo ao meio de dar quebrada É fim de ano, então é marcha, partiu revoada Então chama, as gata, aperta aqui, ele fica tranquilão Que hoje o pai tá estourado, tô tipo trem bala Subindo a topos invejosos, não acompanha não Cois não de ouro e o perfume de bandido exala Novinha, já senti de longe, cheiro do vilão De cartão black, sem limite, trajado nos kit Chego roncando em todos os bairros, então pega a visão Cabo dando uma vela, com espaço de quebra Na nova tenera, nova e isso entrega Todos os moleques passando comigo, só pra chavear Canetando um é mais, menos prepara Pra quando se solta, que é todas quebradas Já tô no estúdio, canetando outras, não vai se assustar Não sei por que, se toma conta da minha vida Se nunca é sua, já tá caindo aos pedaços Se quem é conselho, deixa que eu te explico Faça o que eu digo, não faça o que eu faço Não sou um exemplo, mas sigo tentando Não sou seu marido, mas sigo te olhando Nossa, a tris é quente e pegada, envolvente Então faz favor, senta de novo que eu tô gostando Então gata, senta e para Relaxa, fique em trava Prepara que hoje o Mandrake ficou rico É o mais novo ao meio de dar quebrada Então gata, senta e para Relaxa, fique em trava Prepara que hoje o Mandrake ficou rico Que é o mais novo ao meio de dar quebrada É o Renato Vim E aí, ninguinho em Favelada Original 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 Bola do Que Armada E aí, ninguinho em Favelada original